As expectativas são, como em todos os jogos que nós disputamos esta temporada, fazermos um bom jogo, praticarmos um bom futebol, estarmos organizados, desfrutarmos daquilo que são as nossas regras, que nos levam a estarmos mais próximos de ganharmos. É um bom teste, sentimos que as dificuldades vão ser maiores, ao nível da intensidade, da eficácia técnica, do intrusamento tático, da maturidade do adversário, e será um bom teste para aquilo que nós perspectivamos desde o início da época, que é a evolução. Essa lógica, eu entendo que é uma lógica pública em relação a todos os órgãos de comunicação social, mas é um pouco ao contrário. Nós é que não temos quatro, cinco, seis ou sete jogadores, dois deles também ao serviço da seleção, outros lesionados. E acreditámos que se tivesse todo o plantel disponível, quer o nosso, quer do Benfica, mesmo assim a gente teria sempre as nossas hipóteses. De forma alguma, de uma forma realista, nunca podemos dizer que a competição é um objetivo para nós. É um objetivo em termos competitivos, para a gente aproveitar muito bem, para competirmos, neste caso até, alguns jogadores poderem ter oportunidade de jogar mais do que aquilo que às vezes têm jogado no próprio campeonato, ou dar sequência até. Temos aqui jogadores que têm dois, três jogos. O caso do Johnston, por exemplo, começou a jogar há pouco, até por uma situação bastante difícil, dura na vida pessoal. Mas é mais um teste, é mais uma etapa de preparação e esperemos que valha a pena. Vamos fazer o nosso melhor. A gente tem trabalhado bem durante a semana para cumprir tudo aquilo que o misto tem nos pedido, todas as nossas tarefas, e vamos dar o nosso melhor. Isso, isso obifica, né? Mas a gente tenta sempre focar, focar em nós, focar em evoluir e melhorar. E de certeza que é absoluto que se a gente focar nas nossas tarefas, nos nossos princípios, vamos surpreender. E de certeza que o misto tem nos pedido, Obrigado.